Eu precisei fazer esse vídeo, não é nem sobre querer, é sobre precisão, a gente precisa falar sobre isso, porque eu nem acredito Quando pensa de não, quando eu comentei, quando eu comentei não, quando eu compartilhei Que aí eu tinha esperança de que todo mundo pensava igual a mim Eu entrei nos comentários e ninguém pensava igual a mim, eu falei não, não é possível Eu pensei que todas as pessoas do mundo tivessem o mesmo pensamento do que eu Então por isso eu tô aqui pra fazer esse vídeo hoje Gente, eis que eu estava no Instagram e aí eu vi um post assim muito legal sobre relacionamento E eu achei esse post maravilhoso, porque ele englobava tudo que eu pensava sobre relacionamento E eu queria postar aquilo, porque eu estava vivendo isso na época É, recentemente eu postei aquilo nos stories e eu recebi vários comentários de muita gente que me segue concordando Tipo, ah é isso mesmo, eu também pensei igual e tudo mais Só que aí eu fui entrar... Na verdade eu recebi um direct de uma pessoa falando meio assim, olha os comentários desse post E aí eu entrei lá, fui olhar os comentários e eu fiquei assim, passado Se liga, eu vou ler o post pra você, você me fala se você concorda com esses pontos Eu vou ler cada um desses pontos e vou falar sobre cada um desses pontos E depois eu vou ler alguns comentários que tem lá dentro desse post pra vocês verem Eu vou colocar o post aqui Minha meta de relacionamento é simples Meu telefone, teu telefone Por que isso, meu telefone, teu telefone? Porque eu acho completamente desnecessário você ter a senha do telefone da outra pessoa Cara, eu acho invasivo, eu acho abusivo, eu acho sem noção, eu acho controlador Centralizado, nossa eu acho tudo, tudo de nada a ver É o meu telefone, é o teu telefone, não significa que se eu tô namorando e a pessoa pega meu telefone Eu vou ficar, meu Deus do céu, você não pode ver nada Não, mas eu acho que privacidade, sabe? Tipo, é saber que as pessoas têm limites e coisas que eu tenho no meu celular que eu não quero que você veja E não é porque eu tô te traindo ou porque eu tô dando em cima de outro homem ou porque, enfim É porque eu tenho conversa com a minha mãe que eu não quero que você veja Eu tenho conversa com a minha melhor amiga, eu tenho desabafo com pessoas que são do meu convívio, da minha família Que não tem nada a ver você ter minha senha, que você pode ver E às vezes eu tô falando até de você, porque a gente namora e também fala da pessoa que a gente tá namorando Às vezes a gente desabafa com a nossa mãe, com o nosso pai, enfim Eu acho completamente abusivo, meu telefone, teu telefone Temos três vidas, a minha, a tua e a nossa É óbvio, meu Deus, isso é muito óbvio! É muito óbvio, gente Como não? Eu preciso não ficar passado com os comentários que tem ali A minha vida particular, os meus sonhos, as minhas metas, as coisas que eu acredito O que eu gosto de fazer, a minha religião O jeito que minha família gosta de se comportar Ou uma doutrina que a gente tem É a minha vida, sabe? Os meus amigos, que podem ser os seus amigos também Minha família também pode ser a sua família Mas é a minha vida Você também tem a tua vida, os seus gostos Às vezes você gosta de sair, gosta de ir pra balada E eu não gosto, sou uma pessoa que gosta mais de ficar em casa Gosta mais de ver séries, de ler A gente vai ter agora a nossa vida Que é aquela vida misturada Aquela vida onde eu coloco um pouquinho meu, você coloca um pouquinho seu E a gente cria o nosso universo ali Só que é muito maravilhoso É delicioso ter a sua particularidade Ter as coisas que só você gosta de fazer Liberdade de falar, não, isso eu não quero fazer Pode ir lá fazer sozinho Ou tipo, meu, eu quero fazer hoje sozinho Eu quero ficar em casa de boa Amanhã a gente se vê A minha vida, a tua vida, a nossa vida É muito óbvio na minha cabeça essas coisas aí Eu vejo os comentários e fico besta Meu espaço, teu espaço É a mesma coisa que eu falei Às vezes você quer um dia de não ver aquela pessoa Ou dois dias Ou você quer viajar sozinho com a tua melhor amiga da faculdade Sacou? É o meu espaço, o teu espaço E a gente vai ter um espaço onde é dos dois Não tente me proibir de nada E tudo será recíproco Caralho, tá na cara, né? Véi, puta que pariu E relacionamento é isso Você não pode A pessoa não é propriedade tua Você não pode proibir ela de fazer o que ela gosta Você não pode proibir ela de sair Isso é uma parada muito comum Em todos os meus relacionamentos Eu sou uma pessoa que ama balada Ama sair, beber Enfim, ficar com todo mundo Não, ficar Eu tô falando ficar com todo mundo Assim, com os amigos Ser social e pá Parece que eu falei ficar com todo mundo Também gosto de ficar com todo mundo Mas não quando eu tô namorando Eu sou monogâmico Até o momento Pode ser que eu Um dia Eu sou libra, né? Pode ser que eu pole amor Namoro triplo Enfim, até o momento eu só fui monogâmico O que eu quero dizer aqui é o seguinte Eu, eu sempre tive namorados E sempre postei esses namorados em redes sociais E as pessoas acabam seguindo o namorado que eu tô da vez E aí Esse que eu namoro pra caralho E aí Acontece que às vezes Eu namoro alguém que gosta de ir pra balada Gosta de fazer outras coisas que eu não gosto E, mano Normal, né? O espaço da pessoa é o que ela gosta de fazer E eu falo, vai lá Porque você me convida Eu falo, ah, hoje não Amanhã eu vou Vai lá, a gente se vê Nessa festa eu não quero ir Mas naquela outra Se rolar eu quero ir Porque eu gosto mais E a pessoa vai sozinha E aí algumas vezes Os fãs vão lá e falam Como assim você deixa sair sozinho? Como assim você deixa? Eu vi fulano na balada Por que você não tava lá? Não sei o que Então, assim Espaço, né, velho? Você não precisa fazer tudo Tudo Com aquela pessoa Na verdade, eu odeio isso Eu não preciso da tua permissão pra nada E vice-versa Óbvio Caralho Você tem que pedir minha permissão Pra pintar o cabelo? Você tem que pedir minha permissão Pra se matricular na academia? Pra Ah! Eu fico Poucesso Com esse tipo de relacionamento Onde Já ouviu essa frase? Eu até falto até palavra Já ouviu essa frase? Assim Ah, meu namorado não deixa Ah, minha namorada não deixa Vamos fazer tal coisa? Ah, tem que perguntar pro meu namorado Eu não me meto Porque cada um Faz que quer Do seu relacionamento Da sua vida Mas, cara É esse o significado de namorar? Porque se for esse Eu não quero namorar nunca mais Porque, velho Não tem sentido pra mim Você não precisa pedir permissão Pra fazer as coisas da sua vida Você não tem que dar permissão Pra outra pessoa São duas pessoas que se gostam Que encontraram o meio do caminho E que tão fazendo uma vida Ali no meio do caminho Mas São pessoas particulares Você não é dono Você não comprou aquele objeto Que você pega E você quiser quebrar Você joga Você quiser enfiar no seu Se você tem esse tipo de relacionamento Calma Respira Que talvez você esteja Num relacionamento abusivo Ou no mínimo tóxico Então procura aí no YouTube Conteúdo sobre isso Que deve ter uma lista Uma encaralhada de conteúdo Assiste um vídeo desse E tenta entender O que tá acontecendo com você Porque pra mim Do meu ponto de vista Isso não é nada normal Nada natural Se é assim E eu sei que tem muito Quantidade massiva De relacionamentos assim Tá problemático Não é pra ser assim Nosso corpo Nossas regras É a mesma coisa que eu falei ali Se você não quer transar hoje Você não quer E a pessoa não tem que te Obrigar Ou fazer Chantagem emocional Pra você ter que transar com ela Se você não quer Essa cor de cabelo Que ele pede pra você ter Se você não Quer ter esse corpo Que ele fala Que é o corpo mais bonito Que você deveria emagrecer Ou que você deveria engordar um pouco mais Que você deveria malhar Cara, é o teu corpo Você faz o que você quiser Com o teu corpo É básico Eu acho que eu não preciso nem me estender Muito nesse assunto Porque São coisas que eu acredito Que quem tá me assistindo aqui Já tem muito fomentado na cabeça Muito claro Mas a quantidade de comentário bizarro Que tem nesse post É impressionante Eu vou ler pra vocês alguns agora Primeiro comentário sim Frase de gente egoísta Com pensamentos e atitudes individualistas Piada Outra pessoa falando Na prática não funciona Deveria funcionar né caralho Isso é um relacionamento Não é cárcere privado Olha esse comentário Não tem essa de meu corpo Minhas regras KKK Em um relacionamento Um é do outro Só não pode ter abusos Isso é óbvio né E também não pode ter Uma terceira pessoa também Tirando isso tá perfeito Ou seja O relacionamento pra ele É a visão dele sobre o mundo Se tem mais de duas pessoas Não é relacionamento Todo mundo que tem Relacionamento poligâmico Ou É poligâmico? A três, a quatro Não é relacionamento Pra ele não pode ter outra pessoa E também Não é abuso Nossos corpos são uns dos outros Mas isso não é abuso Seu corpo me pertence O meu te pertence também Você pode fazer o que você quiser com ele Mas não é abuso Caralho O deboche Amizade então A outra comentou Isso é amizade então Isso é assim é amizade Mano eu fico chocado Tem muita mulher nos comentários Tem mais mulher que homem Desesperador Olha esse comentário Só se foi pra duas pessoas que se odeiam Aí sim cabem essas regras aí Isso nem pra amante funciona Isso não é cumplicidade Eu dou risada Eu choro pra Eu dou risada pra não chorar Melhor ficar sozinho KKK Não tem jeito Só se não existe amor Gente Eu vou até parar por aqui Porque assim É uma caralhada de comentário Eu fiquei chocado mesmo Não sei nem se eu devo postar o link desse post Eu vou postar assim Tá aqui na caixa de comentários o link do post Passa lá Dá uma lida Se você pensa como eu Comenta aqui o que você acha Se você pensa como essas pessoas Tenta me convencer Por que você pensa assim Por que isso é o certo Porque até agora Nada disso me convenceu E cada vez mais que passa Cada ano que passa Eu quero cada vez mais minha liberdade Eu acho que se eu estiver com uma pessoa Ela também tem que ser super liberta E só vai dar certo se os dois tiverem sua liberdade Se os dois tiverem seus espaços E a gente consiga criar um ambiente Onde seja amistoso pros dois Porque se for algo nesse nível Que as pessoas acham que é relacionamento Que é super controlador Super dependente um do outro Super possessivo Eu acho que eu não vou namorar nunca mais Então é isso Um grande beijo Deixa aqui seu comentário E é nóis Me sigam nas redes sociais E até o próximo vídeo Beijo Fui Tchau Tchau Tchau